A diversão foi o ponto alto do retorno às aulas nas escolas do município. Em Governador Valadares, estudantes tiveram a oportunidade de escolher como preferem ser recebidos pelo professor. É, ói, com cumprimento de soquinho ou um caloroso bom dia? A Alessandra Garcia e o Elton Cunha foram conferir e contam pra gente aqui na reportagem. Pode balançar. Antes dos portões abrirem, já tinha fila de pais e alunos. A dúvida era quem estava mais ansioso. Eles não aguentavam mais ficar dentro de casa. E eu faço uns bico à noite, aí não tinha como ficar com eles direto. Todo mundo feliz. Todo mundo feliz, graças a Deus. Ela estava bem nervosa, contando os dias. Todo dia ela contava a contagem regressiva pra vir às aulas. Mais a filha ou mais a mãe? Acho que as duas. As duas estavam na mesma ansiedade. Ele estava ansioso, né? Doitamente ele começava a estudar logo. Eu vim cá e olhei, segunda-feira. Então, segunda-feira começa de novo. Mais um ano ali e vão ficar ali até a quinta série. Franciele estava preocupada com o horário para dar tempo de levar os três filhos até as escolas e a creche. Uma maratona feita de bicicleta, iniciada na escola municipal reverendo-se-las Crespo, no Vila dos Montes, em Governador Valadares. Eu estou apertada e sem saber o que fazer. Eu tenho que levar essa aqui nessa escola, ele do outro lado e esse aqui lá em cima. Aí eu fico sem saber se vai dar tempo de chegar nos horários certos. Já os pequenos dela não viam a hora de fazer o que mais gostam. Eu estou querendo dar um abraço para a professora e conhecer vários amigos na escola e responder as letras do alfabeto. Braia, me fala, qual que é a primeira coisa que você quer fazer quando você chegar lá dentro da sala de aula? Conta para mim tudo aqui agora. Desenhar e colorir. Portões abertos, fim da ansiedade e início daquele momento da boa conversa, do reencontro e, no caso desses alunos dos anos iniciais, de uma verdadeira aula de sentimentos mais puros. Como que eu fiz meu vídeo, como que eu fiz filmatura aqui, eu ficava até chorando. Porque eu fico com saudade. Eu gosto de conhecer professoras, eu gosto de brincar, eu gosto de fazer muitas coisas. E ainda na matéria saudade, a fila da merenda já estava cheia. E aí, já está o pessoal chegando aqui para a fila da merenda? Já, já. Hoje nós vamos ter um leitinho com Todd, que eles amam, e uma bolachinha de doce. Essa é a entrada, né, do café da manhã. Aí depois ainda vem a colação, que temos frutas, suco, biscoito. Esperam muito? Demais, já está tudo ansioso. Eu sei que mesmo estava perguntando, não estava? Que hora que ia ser o lanche, o que é que tem de merenda? Ah, é? O que vocês estavam querendo aqui de lanche? Biscoito. E você? Eu quero comer. O que você estava querendo de lanche? Isso aqui. Estavam ansiosos em casa para a merenda? É. E você, moça, na sua casa, você tinha saudade da merenda da escola? Sim. Por quê? Porque a comida daqui é muito gostosa. Aproximadamente 20 mil estudantes retornam às aulas nessa segunda-feira, nas 73 instituições de ensino público aqui de Governador Valadares, escolas e creche. Nós estamos aqui em uma unidade no bairro Vila dos Montes, aqui estudam cerca de 500 alunos nos anos iniciais e também ensino fundamental. E o que a gente percebe aqui é que a ansiedade dessa turma em voltar às aulas é também por retomar laços deixados lá no ano passado, conversar com os coleguinhas. Está, ó, em um dos ambientes mais queridos, que é aqui o refeitório e também descobrir o novo. Meu nome é Igor e ver os amigos, né, aprender. Eu sou a Isabela, eu queria voltar ver meus amigos, estudar, aprender e praticar coisas novas, né. Já nas salas de aula, esses alunos do ensino fundamental escolheram como queriam ser recebidos. Esse primeiro dia a gente prepara com muito carinho, a gente vem cheio de alegria, de felicidade, porque esse primeiro momento, essa memória afetiva é a memória que fica. Então é um momento de muita euforia, de muita expectativa, tanto para nós, docentes, quanto para as famílias. E também é esse primeiro momento que vai dar todo o tom para o ano letivo de 2024, né. Início do ano letivo, retorno também das aulas no CRAED, o Centro Municipal de Referência e Apoio à Educação Inclusiva. A mãe do Antony trouxe o filho bem certinho para dar sequência ao atendimento, que faz toda a diferença para o filho. Trago ele porque ele gosta muito de vir aqui, né, e ele participa aqui, deu de um ano e sete meses e ele adora, ele gosta muito, né. E está sendo muito bom para o desenvolvimento dele. Nós estamos muito felizes com o retorno, né, a gente fala que esse ambiente aqui só fica agradável com as nossas crianças, os nossos estudantes. Então, estamos muito esperançosos de ser um ano abençoado, com muita estimulação para as nossas crianças, para que elas desenvolvam o máximo possível. É em viva a alegria, né, essa recepção, ela faz bem demais aos alunos, né. Então, vamos lá.